Muito boa noite a todos e a todas e também aos nossos camaradas que estão aqui na mesa. A minha apresentação, a minha participação vai abordar as nove responsabilidades da liderança. Uma especial saudação para todos os anteriores líderes do Partido Socialista, pois é disso que se trata esta minha comunicação e, em especial, um abraço ao nosso camarada Mário Soares, pessoa que muito estimo e quem tem dado provas de grande visão e maturidade ao longo de muitos anos. As alterações produzidas a nível nacional no âmbito da reorganização administrativa vêm acrescentar uma maior responsabilidade aos líderes políticos. Essa responsabilidade passa por exercer uma liderança de maior proximidade com as populações, com os mais desfavorecidos e com os mais desprotegidos. Não falo apenas dos sem-abrigo, mas falo também dos talentos que, por via da imigração, partem para nunca mais voltar. Andámos, durante os últimos anos, a tentar fazer regressar portugueses de valor pelo mundo fora e, neste momento, deixamos que nos levem os maiores talentos. Isto faz-me lembrar uma grande escola de futebol. Formam os seus craques para depois ceder-los a custo zero para que outros que irão beneficiar do investimento realizado em tempo, em dinheiro e na formação. É isto, camaradas, que têm a ver com a liderança, pois a liderança não é apenas o que dizemos, mas o que fazemos através das nossas atitudes perante a sociedade. Faço parte da freguesia da Bobadela do Conselho de Loures, que será uma das maiores de Portugal com esta reorganização. E, por isso, sinto que esta questão é essencial para uma nova forma de fazer política. No plano profissional, faço parte de uma legião de profissionais que enfrentam diariamente um dos maiores dramas do nosso país, o desemprego. Sei do que falo, camaradas. Este país está de tenga, perdeu a esperança. Este país precisa de uma nova visão. E pergunto-vos, camaradas, num momento como este, não deveríamos estar todos no terreno junto de quem precisa de nós? Não deveríamos, camaradas, dar o exemplo através da nossa postura numa atitude de mudança de dentro para fora? Não é esta a essência da mudança? Primeiro uma transformação interna para podermos dar o exemplo. Pois é, camaradas, fala-se tanto de poupar, fala-se tanto dos nossos compromissos internacionais, fala-se tanto de tudo, de tudo e nada. E o que resta a fazer? O que resta a fazer? Perguntei-o. É simples. Nós temos que criar valor. Criar valor. Criar economia. Como? A nível local, no terreno, promovendo o empreendedorismo. Promovendo os talentos de Portugal. Existem inúmeros talentos e que precisam de uma oportunidade. É preciso estar próximo das populações, criar com elas amarras para um Portugal com o futuro. No fundo, como diz o nosso camarada António Seguro, é preciso mudar. Viva o PS, viva Portugal, viva a Europa.